Salve salve nação Santista, já deixa o like para me incentivar a continuar trazendo conteúdo de notícias aqui pra vocês, se inscreve no canal quem ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Torcida do Santos esquece Cresto e faz mutirão por apostar em outro ex-São Paulo, sem saber quem vai comandar o Santos no próximo ano, torcedores encontram uma oportunidade, a última vitória foi contra o Bragantino fora de casa, e agora o Santos vive uma sequência horrível em derrotas para o rival Corinthians, 3 a 2 para o Flamengo, fora de casa, com os resultados o Peixe ocupa a 12ª colocação no campeonato assegurando a última vaga no campeonato sul-americana. Além do momento dentro de campo, os bastidores do clube seguem movimentados, principalmente quando falando do futuro comandante da equipe, que é uma incógnita desde a saída do técnico Lisca, entre os rumores incluiu Renan Crespo, a torcida se movimentou para agarrar uma oportunidade de mercado, e trata-se de Alex, ex-meia com passagens em, Cruzeiro, Palmeiras, Coritiba, seleção brasileira e times na Europa. O treinador da equipe sub-20 do São Paulo, anunciou a sua saída do clube, e tem sido ligado a um cargo no futebol profissional depois de um ano e meio na equipe sub-20, na base o Alex teve 88 jogos com 51 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. Com porcentagem de 64,8% de aproveitamento, em sua primeira temporada, foi vice-campeão brasileiro sub-20. Considerado um nome promissor, foi alvo de pedidos de torcedores santistas, em redes sócias. Vare um teste, comentou um torcedor, Alex já havia avisado a diretoria do São Paulo do desejo de novos desafios, e queria sair no final do ano. É aí torcedor santista, Alex é uma boa para o Santos, deixa aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.